Bom dia pessoal, é só para orientar vocês, estou tendo muita procura de conjunto de moletom na faixa de 10 a 16 anos, tá? Esse aqui, olha, é do 10 a 16, ele é com zíper e com capuz, tá bom? Da marca DILA. O código dele, olha, é 3550, lembrando que são no mínimo 20 peças por referência que você tem que comprar, tá bom? E eu vou postar o preço aqui no Telegram para vocês. Se gostar, é só passar para o Ayrton no WhatsApp 11 971338335, despacho através de transportadora ou de ônibus que venham aqui para o Brás.